Olá, como usar a língua nele? Onde você usa a língua em um homem? Eu vou te passar aqui algumas dicas pra você colocar a língua no lugar certo e fazer o movimento certo naquele lugar. Primeiro, um local que nada se espera do homem, mas é um local extremamente prazeroso, as tetas masculinas. É uma região que você não vê utilidade na hora da relação, mas por prazer do homem, simplesmente mágico. Então, se você ir com a boca ali, girar a língua, fazer sucções leves, você deixa esse homem doido na hora da relação. Principalmente se ele estiver encaixando e você conseguir estar com a boca girando ali, dando beijos com a boca bem mole e língua bem molhada em cima da vida. Você deixa ele doido. Doido. Não pode esquecer em hipótese alguma da região testicular, os ovos sugar de forma tranquila. Você tem que levar em consideração que é uma região que o homem tem um pouquinho de tensão quando aproxima com a boca ali. Por quê? Porque desde pequeno, os homens são acostumados a levar pancada ali e eles sabem que dói. É no futebol, é uma pancada por acaso. Então, eles relacionam o ovo à dor. Então, por isso que quem vai chegar com a boca ali tem que inspirar confiança e ser uma pessoa que não é afobada. Chegar a mostrar que com você vai ser diferente. Você tem uma boca macia e que vai fazer bem e que você pode proporcionar sensações de prazer, porque essa região proporciona. Mas a maioria das vezes o homem nunca experimentou, porque ele tem na cabeça dele que lá só serve para doer. Então, você tem que mostrar que você é diferente e vai com a boca, com a boca macia, sucção de leve e faz aquela massagem bem legal ali na região. Pra você estimular mais essa ereção e ela ficar mais firme. Isso também ajuda a produzir o líquido seminal. E você vai ter um jato mais consistente e maior. Isso pra você é vantagem. Três. Adoram lingolar. Se você disser, eles vão falar que não. Mas vai no impulso. Desce a boca no órgão. Começa na base, vai até a ponta. Depois você vai e desce mais embaixo. Passa bem lá em cima dessa roda. Você vai ver como o gemido, o suspiro vai ser diferenciado. Porque eles gostam. Só que as vezes eles não querem assumir. Ou nunca experimentar. Mas você é bem esperta. Você segue aqui o canal. Você vai saber fazer. Não vai com tudo e nem avisa. Simplesmente vai por acaso. Começa na base do órgão, vai até a ponta. Depois você vai indo mais pra baixo. Até você pegar a região e chega. Ele vai adorar. E por último, homem adora beijo. Quente, molhado de língua. Principalmente quando você tá em cima. Engaixando. Fazendo as quicadas. E beijando na boca. Homem não resiste. Segura a mão dele aqui. Lá em cima. Você vai movimentando seu quadril. Encaixando. E beijo na boca. Intenso. Até ele chegar lá. Sem interrupções. Homem também gosta disso. E eles não resistem. Posso dizer que eles não vão aguentar muito tempo. Você deixa essa manobra para o final. Vai ser mais garantido. Senão você vai perder essa ereção potente. Bem no meio da relação. Então não arrisque. Deixe isso para o final. Beijo na boca. Encaixada. Com movimentos de rebolada. Subindo e descendo. Beijo na boca de língua. Molhado. E segura as mãos dele. Para ele sentir a potência. São coisas que os homens gostam. Se você fazer. Você vai ter o seu diferencial. Vale a pena tentar. Faça o seguinte. Mande aquela mensagem para o seu contatinho. Agora. Já combina com ele. E dá esse chá nele. E depois você vê aqui nos comentários. E relata. Como foi a sua noite. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E te encontro em um próximo vídeo. Eu vou pedir para você. Deixar o like. Porque o like é importante para mim. É o meu trabalho. E eu conto com você. Para continuar aqui. Trazendo conteúdos para todos. Melhorar. Comporar. Pimentar o relacionamento. Um beijo.